Bora fazer esse evento de outono aqui, rapidão. Deixa eu ver o que tem na loja do Foselton aqui, né? Vamos ver. Olha! Tem a Velociraptor aqui, é um carro bacana, cara. Eu pegaria esse carro se não tivesse. O Rebel também, eu não sei se ele é raro, tá? É bom dar uma olhada no leilão, mas eu acho que esse Rebel aqui é um carro legal também pra pegar quem não tem. Quem quiser pegar pra vender, veja no leilão como que tá a disponibilidade do carro. Provavelmente agora deve ter um monte, né? Mas eu acredito que esse carro aqui é bacana ter ele pra vender depois. Vamos ver aqui esse primeiro desafio. Esse primeiro evento aqui é pra tirar uma foto em uma casa, né? Deixa eu descobrir que casa é essa aqui. Deixa eu ver onde é que é essa casa aqui, velho. Casa dos Gambless. Dos Gambless... Vou colocar aqui, ó. Vou colocar evento sazonal e vou ter que colocar as casas, né? As casas aparecem? Ah, então tá aqui, né? Essa casa aqui, né? Olha lá, ó. Tá lá. Casa é o Gambless. Deve ser isso, né? Gambless. Beleza. Vamos... Dá pra ver aqui a localização, né? Ah, a casa tá ali, ó. Ah, essa aqui é a primeira casa, né? Do jogo. Ah! Eu posso tirar aqui mesmo, né? Vou entrar aqui pra não dar erro, né? Tirar a foto aqui. Pera aí. Vou te... Deixa eu tirar a foto. Meu Deus. Deixa eu tirar a foto aqui rapidão. Show de bola. Esse aqui é muito fácil, né? O mais easy. Vamos dar uma olhada aqui. Apertou o botão Start aqui do lado. Lista de reprodução do festival. Beleza. Já concluímos aqui o primeiro. 24%. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Esse aqui é evento online. Por enquanto, eu não vou fazer esse. Esse aqui é jogos, né? Eu não vou fazer também. Eu vou fazer esses três aqui, que são os mais fáceis, né? Esse aqui é pra pular. É uma placa de perigo, né? Beleza. Tem que pular 190 metros. Eu já vou pegar logo o Rimac, né? Eu sei que pode ser com outro, mas eu vou pegar ele. Eu vou ficar daqui, que é mais próximo. Beleza, gente. Eu vou tentar daqui, ó. Vamos lá. Difícil é pegar a aderência sem controle de tração, né? Mais 190 metros, né? Será que vai? Ah, foi. De boa. Tranquilidade. Tá muito fácil. Por enquanto, né? Deixa eu ver aqui. Tem esse radar de velocidade agora. Beleza. Aqui tem que passar 378. Beleza. Eu vou ficar daqui, ó. Bora, Rimac. 370 e pouco, né? Eu acho que com o Rimac é tranquilidade. Ó. Salvo o ano. 399. Show de bola. Deixa eu ver. Agora, esse aqui é a área de velocidade, né? Vamos dar uma olhada nessa área de velocidade aqui. Tem que passar com a média de 217 km por hora. Eu vou querer pegar um carro com manobra agora. Vamos lá. Bora lá. Eu acho que agora vai, hein? Já vou entrar com a velocidade. Vamos que vamos. Meu Deus. É quanta média mesmo? Eu até esqueci. 246 a gente fez aqui. Deu certo. Show de bola. 219, né? Beleza. Ó, Thaís, hein, gente? Tá fácil. É... Esse... Vamos pra corrida agora, né? Vamos fazer as corridas. Vamos começar por esse aqui de cross, né? Tá aqui. Classe A. Vamos lá. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Solo. Três eventos. Manos, eu tenho aqui esse carro muito, muito bom. Até pra jogar no modo online. Ariel Noma de atunagem tá compartilhada. Não pode diminuir a dificuldade da pista, mano. Senão o jogo não vai validar o evento. Tá easy, né, ô Biel? Na visão de quem joga no computador, tá easy mesmo, né? Tá fácil, tá fácil. É, eu tô ligado. Tá easy. Ai, ai, ô. Peraí, cadê? Cadê? Ah, eu já peguei o traçado, já. Nossa, essa parte ali, o carro perde a aderência e tudo. Mano, eu tô agoniado pra mim pegar logo o meu computador. Eu nem sei se vai rodar, né? O Horizon, eu acho que não vai rodar com a minha 50Ti nunca, né? Eu tenho que trocar. Eu tenho que trocar, pegar pelo menos uma 1660, né? Eu tenho que vender a minha placa de vídeo antiga, cara. Eu tenho que ver como é que eu vou fazer, porque... Cadê? Eu tenho que vender a placa de vídeo antiga. É... Meu Deus, ó. Ai! Eu tenho que vender minha placa de vídeo antiga. Vender o Xbox. Pra depois eu comprar outra placa, porque senão não vai dar. É canseiro. Vou ter que me virar. Show de bola. Terminamos esse evento chato. Eu espero... Ó, concluímos. Eu espero que na próxima vez que eu faço esse evento aqui, eu já esteja no computador. Porque eu não aguento mais jogar a 25 FPS. Ó, ganhei um capacete, pelo menos. Uai, gente. Já completamos. Deve ser 50% do festival, né? Ah, deixa eu ver o que que é. Ah, já... 50% do evento? Caraca. Eu achei que era do backstage. Backstage tá 44. Beleza, vamos ver aqui. Já ganhamos o carro. Tem esse carro velho aqui. Pelo menos é rally agora, né? É classe C. Ah, meu Deus. Tomara que eu tenha um carro. Vamos lá. Vamos lá, gente. Ai, ai. Galera, vai estar compartilhado pra vocês a tonagem do Jaguar. Eu tinha feito o Fusca, mas a manobra dele não tá legal. Eu prefiro muito mais o Jaguar. Vai estar compartilhado aí pra vocês. Cara, meu PC foi enviado na segunda-feira, gente. E até hoje nada. Tá no prazo ainda, né? Eu acho que ele... Semana que vem, certeza, ele tá aí, né? Acho que é 10 dias, né? 10, 15 dias. O prazo é 15, né? O prazo é 15. Lá na terabyte, quando o computador chegou lá, foi muito rápido. No mesmo dia que chegou o computador, o computador chegou na sexta-feira. Na sexta-feira, no final do dia, eles já estavam embalando. Nossa, eu fui olhar a pessoa que se inscreveu e arrumei o carro na parede. É o... Ah, depois eu leio. Seu nome é muito complicado. Até bati o carro pra ler seu nome. Quando chegou lá, foi rápido, sabe? O pessoal da Terra tava agoniado pra mandar o computador de volta pra mim logo. Gente, esse jogo deve ser muito bonito jogar na 60 FPS, né, cara? Ah, esse carrinho aqui tá me atrapalhando, velho. Carro 3 roda? Com poeira aí. Eu tenho um hábito de ficar olhando o chat da live enquanto eu corro, aí... Arrebenta o carro, né? Bora. E aí, gente, e o rumor do Hot Wheels lá, que a galera... O pessoal é massa, né? O pessoal tem esperança, sim. Eu lembro da galera que brigou comigo falando que ia lançar o Forza 8 ano passado. Aí, depois... Aí, depois... É... O pessoal que falou que... Ah, vai rolar o Horizon 5. Vai anunciar no evento lá. Aí, eu falei... Gente, o Horizon 5 é o carro do Cyberpunk. Não! Quem falou... Foi o cara que disse que ia ter o console da Microsoft. Ah, é? Vai ter o console da Microsoft? Aí, olha pro chat de novo. Sério que a Microsoft ia lançar um Xbox? Nossa! Ah, esse cara é massa, né, gente? O cara que vazou a informação que ia lançar um Xbox... Da nova geração... Foi o cara que falou que ia ter um Horizon 5, né? Ai, ai... Eu gostaria muito de uma nova DLC, uma nova expansão. Só que tem um probleminha aí. Os desenvolvedores devem que eles estão estudando isso. A expansão tem que ser de graça. Porque se não for de graça... Vai ser igual a expansão do Lego. Vai ser igual a expansão lá da ilha. Que você joga um mês e não volta lá mais. Mas por quê? Porque não tem modo online. Tem que ter modo online. Se for lançar outra coisa igual o Super 7... Vai ser outro fracasso. Porque tem que ter modo online. Senão o pessoal não aproveita. E tem que melhorar muita coisa ainda. Gente, concluímos o evento aqui. Show de bola. Turnagem compartilhada. Carrinho tá brabo. Tá muito bom. Tá com manobra. Ganhamos aqui o Volkswagen. Não sei nem o nome. Agora vamos fazer esse evento aqui da Porsche. Pra gente ganhar esse carrinho aqui. Ah, finalmente S1. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos entrar nesse evento aqui. Da Porsche. Solo. Três corridas. Um circuito. Um circuito. E duas sprints, né? Isso mesmo. Olha só. Eu tenho todos esses carros aqui pra vocês participarem desse evento, tá? Pode escolher o modelo que vocês quiserem participar desse evento top. Eu vou de Ford GT que eu quero começar. É brabo. O Gran Turismo 4 é o melhor. Cara, eu acho que eu só joguei até o 4. Eu gostei de todos, cara. Eu acho o Gran Turismo muito bonito. Eu queria jogar o Sport, velho. Nossa, eu acho tão bonito o Gran Turismo Sport. Esse novo Gran Turismo vai ser top também, né? Meu Deus. O console é o olho da cara, gente. Não vai dar, não. Mas eu tenho muita vontade de jogar o Gran Turismo. Ali, sim, eu animo de comprar um volante. Cara, é tipo assim, ô, Léo. Eu joguei Gran Turismo, a maioria, mas eu nunca fiz evento de Endurance, essas coisas. Sabe por quê? Sempre os consoles eram de amigos. Sempre. Sempre. Minha ex-namorada, a irmã dela tinha um Play 2 e eu jogava o Gran Turismo lá na casa dela, sabe? Aí uma vez ela pegou e escondeu o cara de mim, o videogame. Porque eu já chegava lá, né? Tá. Já botava o CDzão do Gran Turismo lá e... Aí teve uma vez que eu cheguei lá. Ué, cadê o Play? Aí ela falou... Eu escondi. Caraca, ué. Tu escondeu? Ah, você só fica jogando isso aí. Maldade, né? Mas tá de boa. O primeiro console que eu tive mesmo foi o Xbox One. O resto, assim, que eu joguei Play, que eu joguei Gran Turismo, foram todos emprestados. Todos. Aí eu comprei o Xbox, aí eu já... Qual é o melhor jogo de corrida? Eu comprei o Xbox, assim, porque um amigo meu me vendeu barato, né? Aí eu descobri o Forza e continuei no Forza. Encontrei a comunidade, conheci a galera e só mantive isso aí. Se eu tivesse pego um PlayStation, ó, concluímos. E eu tivesse conhecido a comunidade do Play, com certeza eu tava jogando no PlayStation hoje. Olha só, pegamos o... Esse Porsche é bonito demais, velho. Que pena que ele é muito nerfado, né? Vamos fazer aqui o Forza Tom, porque o resto aqui a gente já concluiu, né? Vamos fazer aqui, porque aí a gente vai completar o Backstage aqui, né? Tá 48%. Show de bola. Deixa eu ver o que tem que fazer aqui. Ah, tá. O primeiro aqui é pra gente adquirir qualquer carro, esse modelo da Cult, né? É só entrar aqui e trocar de carro. Apertou o botão Y. Aí desce aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Carros Cult. Aí apertou, voltou. Aí vai aparecer todos os modelos dessa categoria. Eu tenho até uma Kombi aqui, classe S2. Eu vou pegar ela e vou ver se ela tá compartilhada. Eu vou pegar ela. Vamos ver o próximo aqui. O que que é agora? Eu tenho que fazer 500 mil pontos de habilidades? Beleza, vamos lá. Eu vou fazer esses 500 mil pontos aqui, ó. Aqui dá pra dar uns pulos malucos, né? Uma coisa interessante também, quando é pra fazer habilidades, vem aqui em carro. Maestria. Aí você vai ativar esse aqui até liberar esse último aqui, ó. Aí eu vou liberar esse aqui. Eu vou ter uma vida... Algumas vidas extras, né? Segura. Segura. Ó, completou, gente. Completou. Agora eu tenho que vencer uma corrida, né? Ah, eu tenho que vencer um evento, né? Uma corrida na terra. Trilha da colina do cavalo branco? Deixa eu ver, dá, deixa eu colocar aqui. Corrida, só corrida na terra pra gente ver. Trilha da... Aqui, ó. Achei, gente. O cavalo manco. É que, ó. Fica bem no lago, né? Esse evento aqui. Vamos lá. Gente, vamos fazer aquele esquema aqui nesse evento, ó. Entrou no evento. Vem aqui em solo. Vem aqui, ó. Evento personalizado. Eu vou aqui em alta hoje. Em alta hoje tem esse evento aqui, ó. 0,2 quilômetros. Vamos entrar. Vamos lá, galera. Bora iniciar o evento aqui. Olha lá. Pronto. Show de bola, gente. Vamos ver o último aqui. Qual que é? Deixa eu entrar aqui pra eu ver qual que é o último. 10 habilidades de audacioso com o nosso carro, gente. Vamos lá. 10 habilidades de audacioso. Lá naquele lugar eu consigo fazer essas habilidades? Tem que ser na avenida, não é essa habilidade? Tem que ser na avenida, né? Tem que ser aqui, né? Pra gente fazer... É... Ficar dizendo dos carros, né? Vamos lá. Vou entrar aqui. Eu vou com esse carro maluco aqui, gente. Mas pode pegar outro aí. Será que eu tô no online, não tô? Deixa eu entrar no solo aqui pra ter mais carros, né? Pra ter mais butts. Deixa eu entrar no modo solo aqui. Assim vai aparecer mais butts, né? Nossa. Bora. Ó. Consegui um ali. Apareceu. Ó. Mais uma. Apareceu. Ó. Mais uma. Deixa eu... Ó. De novo. Fiz mais uma. Ó lá. Mais uma. Ai, gente. Caraca. Pera aí. Pera aí que eu tô fazendo... Ó. Conseguimos. Conseguimos. É muito... Ó. E audacioso de novo. É só ficar desviando dos carros, né? Pega a contramão e fica desviando dos carros que uma hora vai dar certo. Gente, completamos finalmente. Tem dois aqui. Ah, é o backstage 80%. Certeza. Quer ver? Ó. 80% foi concluído. Pegamos o carrinho aqui. Estranho esse carro. E a série 50% do backstage concluímos. Top, top. É, 80%. Ó. A gente concluiu os objetivos aqui. 80%. Tem a galera que gosta, né? Que achariam interessante eu fazer esses dois eventos aqui. Vamos fazer esse evento do Jaguar aqui também? Tem que ser classe A? Ah, tá. Olha só, gente. Eu tenho o Jaguar F-Type. Ah, eu tenho um Jaguar F-Type aqui pra esse evento. Vamos com ele? É, o carro que eu tenho aqui é ele mesmo. Deixa eu ver. É. Jaguar F-Type, gente. Tem esse aqui também. Uma tração traseira pra Golias, tá? Então, vamos fazer com esse Jaguar F-Type aqui. Vamos lá. Olha, tem uma galera que tem já o carro elétrico ali. Deixa eu ver. Corrida de circuito. Deixa eu ver. Minha equipe só tem dois caras que tá sem configuração de tunagem, né? Tomara que eles pelo menos consigam. É. Valeu, Gabriel. Tamo junto. Tamo junto. Jefferson, salve. Bora, gente. Nossa. Eu não gosto muito dessas corridas em equipe. Eita. Vai. Opa. Tem um cara aqui comigo. Marlon. Marlon. Ah, não. Nós vamos ganhar face aqui. Aqui. Tentar arrochar o Marlon aqui. Tentar arrochar o Marlon aqui. Valeu, Lucas. É. Eu dei sorte. Eu peguei uma equipe boa. Não entendi por que ele abriu ali pra me passar, não. Mas... Eu tava gostando do pega. Eu não posso falar pega, né? Que o pessoal dá live. Nossa, eu fiquei olhando aqui e vacilei. Peraí, gente. Agora eu olhei o chat aí, tá? Eu vou verificar a tonagem desse Jaguar aqui. Vou ver direitinho como é que ela tá. Para eu poder ter certeza que vai ser fácil pra galera correr com esse carro aqui. Meu Deus. Forcei demais ali. Pô, todo mundo que tá correndo aqui, a galera é boa. Ou então o jogo diminuiu a dificuldade, né? Pesado esse carro, gente. Pesado. Beleza, a tonagem tá compartilhada.